MÚSICA E aí, bora, bora. Vamos embora. Agora, aqui na Orla de Barra de Jangada a gente tá. A gente tá em Barra de Jangada, já bota nos Guararapes, Pernambuco. Eu sou Adriano César. Esse aqui é o canal Explorando ao Redor. A gente agora vai dar uma voltinha até o Dic de Barra de Jangada. A gente tá bem aqui do lado da Ilha do Amor. Aí do outro lado dá pra ver. Quando chegar lá no Dic, eu mostro a vocês mais detalhes. Bora, bora. Beleza? E aqui tem esses prédios da Nova Barra. Eu tô com o Oliver. A gente tá dando a continuidade aqui na caminhada que a gente tá fazendo. Oliver, eu, Adriano César. A gente vai dar uma voltinha aqui na Orla de Barra de Jangada. Mostrar a vocês. Esse caminho aqui até o Dic de Barra de Jangada. Beleza? Vamos lá. Mostrar o caminho a vocês. Do lado de cá é bem deserto, né? Do lado de cá é da pista. Do outro lado é mais chamofilo. Assim, é o lado de lá. Tem uma calçada legal. Do lado de cá é bem abandonado. E aproveitando, começando o vídeo agora. Se você estiver gostando aí do vídeo, deixa teu like. Se não for inscrito no canal, dá essa força pra gente se inscrevendo. E também compartilhando, né? Se for possível, compartilhar aí com o pessoal que vocês conhecem, com os grupos. E parece que vai chover, viu? Vai cair o pé d'água. Pelo menos o tempo deu uma... Tava fazendo belo sol, deu uma fechada aqui de repente. Posso botar mais um pouco? Pode? Quantas porções na lateral? Que lixo. E aqui é o bar do Dick. Bem na entrada a gente tá. Ah, pra você que tem uma placa aqui, tem não. Pronto, a gente tá aqui em frente a esses prédios. Estação Atlântico Sul. E a gente agora vai entrar aqui no Dick de Barra de Jangada. Aqui é o bar do Dick. Ó, a base é uma cor chegante, lugar legal, né? Não é não? Não é não. Bem arborizado, mesmo com esse forte sol aí, o negócio aqui tá bem tranquilo, a temperatura. Tá bem amena. Tranquilo. O barzinho fica bem na beira do rio mesmo. Aqui é o pátio do navio. Do navio, ó. O pátio do bar. O pátio do bar. E o bar fica bem na beira da água mesmo, o bar do Dick. E aqui no Dick tem o pessoal pescando, né? O pessoal que é daqui fazendo aquela velha pescaria. Ali do outro lado, Ilha do Amor. Esse aqui é o Dick de Barra de Jangada. Pra ali a gente tem, ó. Ponte do Paiva. Vamos lá. Opa, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Dick, que já não é mais Dick, né? Porque aterraram do lado aqui esquerdo. O Dick, que já não tem mais por onde passar. Essa pedra é pra caramba aqui, esse caminho torto. Tem um negócio aqui pra se vai chover, né? E aí? Deixa eu ver. Bora, na chuva? Bora, mano. É, olha lá. A chuva vem lá do lado... Caramba, a gente vai levar um banho aqui. Tem uma galera pescando aqui, pegando marisco. Na beira do rio, na beira do mangue aqui. Tem um manguezalzinho aqui que formou-se. Lá de cá do Dick. Tem uma galera pegando aí, mariscozinho. Mariscozinho. Vamos embora. Tenta adiantar, a gente não pega muita chuva não ali embaixo da árvore Cuidado nessas beiradas aqui pra não, ó Os barrancos, né? Pra não cair O barranco e a gente se machucar Bota o chapéu na cabeça, porque tu fica com as duas mãos Você bota a mão no chão, gente Aí, ó Buraco aqui, viu? E aí, pessoal? Tô aqui com vocês, mas tô me comunicando aqui com o óleo Vem pra evitar ele se machucar Tem bastante buraco no chão, por conta dessas pedras Vamos lá, a maré é seca, ó Essa área aqui fica toda cheia quando a maré tá alta Ó, o cachorro ali do outro lado O cara foi com o cachorro O cara pegou o peixe Tudo certo, hein? Ó o peixe, a mão no pé E a galera aqui pescando, aproveitando Vou mostrar um negócio a vocês aqui, ó Ali fica a Padre Néstor do Alencar O que tá o carro passando Tem aqueles cercados daquelas chamadas de quadras, né? Mas na quadra, aqueles campinhos ali que a prefeitura fez O areal E toda essa zona aqui, toda essa área aqui foi aterro Feito durante o alargamento que fizeram aqui na Praia de Piedade Barra de Angada, Candês e Piedade Alargamento esse que já foi embora um bocado da areia, né? Não foi feita com a manutenção pela prefeitura atual Então isso aqui é artificial Isso aqui foi aterro Gente, não cansa de olhar pra saída do amor Essa área aí com a maré seca, fica bonita demais Fica aí, biscoito Fica aí, biscoito Fica aí, biscoito Fica aí, biscoito Beleza? Vamos por aqui Então a galera foi na festinha aí Vamos Calma, calma Calma Cada pé do mate que é mais tranquilo Ah, tem espinho, olha Deixe-se Seca Tchau A gente tem aqui o pessoal do bombeiro Faz um posto aqui Um posto móvel né Vamos chamar assim Desmontam aí o local E lá ele dormou Essa área aqui não é boa de tomar banho É perigosa Muito fundo aqui Uma dica é Sempre que vem pro lado de cá Tá sempre esperto Alerta Porque Essa boca da barra aqui Não é fácil não É bem perigoso aqui Não é à toa Que a gente tem um corpo de bombeiros aí Nesse local Porque o negócio aqui é perigoso Às vezes a pessoa se engana Porque a maré tá seca né Baixinha a maré E vem andando Mergulha aqui Nesse ponto aqui pode ver que é bem escuro Provavelmente é bem fundo aqui É que é bem a boca da barra Bem o lugar onde desemboca o rio O mar Então geralmente a correnteza aqui é diferenciada Não tem um lugar que é rápido Tem por ali Vai pra lá Deixa eu ver se esse rapaz joga o atarrafa E do outro lado A ilha do amor A galera atravessa por ali Aquele ponto lá Atravessa de barco Tem um barquinho já motor Que a galera vai e faz a travessia aí A última vez que eu perguntei o preço Era cinco reais por pessoa a travessia Posso filmar? Posso filmar? Tem jogado? Tá Sempre bom perguntar né Que às vezes a pessoa não Olha o pescador aí Pode ver que essa zona aqui já é bem fundo Esse local aqui Ele já desceu ali na frente Olha onde tá na perna dele Praticamente no joelho já Ele não andou Trinta centímetros Trinta centímetros O negócio já tá fundo A gente veio perver nada Mas não tá pra peixe Tá pra peixe hoje não E aí é fundo né Essa boca da barra Desce direto né É o canal né Boca da barra E se eu sou uma rede pra frente Eu ou essa rede Tem corta Não só prende Ele joga E fica presa Aí parece que Não importa né É aquilo ali é chumbado Pra ela poder afundar E o peixe fica preso nela É o chumbo É o chumbo É o chumbo não E ela faz um Não faz o arredo Não faz um Um círculo E ela vai afundando E os peixes que tiveram no caminho Fica preso Entendeu Aí ó Ela vai afundando Ela chegou no fundo já Aí o que tiver no meio do caminho Que a rede caiu O vento Será que foi alguma coisa? Sei Tem dia bom E tem dia fraco É Pegou só tudo É É fraco A maré tá secando né Tá descendo aí Ela dá mais pra gente Quando tá enchendo né 12h40 Acho que ela tá seca Daqui a pouco começa a encher né Tá parando já Tá parando já Tá Tá Então ela já para De imediato Já começa a entrar de novo 10 minutos Calma Depois já começa a retornar Ah beleza Interessante né Natureza né Natureza é Interessantíssima Obrigado Obrigado É Fantástico Quando tá seco Eles mudaram de lugar né É E quando tá alto É Que quando a maré tá secando A água vem de lá pra cá Olha Vem de lá do rio Vem Entra no mar Porque o mar recuou Entendeu Agora quando o mar Começa A maré começa a encher de novo Empurra o rio pra dentro Aí é onde traz os peixes Informação ali do pescador E aqui a maré tá sequíssima né Pessoal Os banhistas estão aí Aproveitando a praia de barra de jangada A gente tá bem aqui Nesse local do areal Não tá acionado na mão Vamos até lá na parte seca Eu tô entrando no marco Eu tô aqui conversando com vocês E tentando informar Aí conversando com o áudio também É um vídeo assim mais descontraído Não muito informativo Mas mostrando o local E o legal Desculpa O legal daqui É esses kioskizinhos da praia Tem bastante Verde Azul Acho que cada cor Deve ser um proprietário Diferente Não só aqui desse lado Como também tem Do outro lado ali Daquele pequeno dito Cuidado Não machucou o pé Pisei na ostra Não pisei na ostra Ele machucou Não chegou a cortar não Não é que 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 não é E aí me diz aí o que tu acha dessa praia, se não é bela? Final de semana é assim, bem movimentada, durante a semana é bem tranquila, e eu acho magnífica essa praia, essa praia aqui com maré seca, hoje a maré se não me engano tá 0,4, essa semana chegou a fazer 0,0, 0,0 a maré é recobre mais do que isso, fica bem mais seco, então eu acho muito linda essa área aqui, esse banco de areia que forma aqui na boca da barra, como aquele que forma ali mais na frente, também na praia de Candê fica muito bonito, na praia de Candê tem os corais, tem as piscinas naturais. Dá pra tu brincar aqui, Oliver, dá pra tu brincar aqui. O lado de lá é mais cheio, mais gente, bastante gente nos bares, nos bares do viveiro de praia, bastante gente mesmo. aqui. Vamos dar o chapéu? Bota aqui na bolsa, bota ali na bolsa grande não. Pronto galera, é isso aí. Nossa missão de hoje foi essa, dar uma voltinha aqui no Dique de Barra de Jangada, mostrar um pouco da praia de Barra de Jangada, maré seca, a gente mostrou também nos amor. Teve até a oportunidade de ver um pescador jogando a tarrafa, é isso aí. Eu agradeço a todos que viram o vídeo até o final, não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Então até o próximo vídeo, valeu, fui! Tchau! Tchau!